O nosso próximo convidado, um dos filhos do Casalianos, o mais novo. Olá Miguel, boa tarde. Mas eu ainda ia à doutora Manuela Leandres. Tenho uma ideia que me contou no outro dia, a propósito das intimidades com figuras mundiais, que quando o Miguel nasceu foram a Inglaterra, que a princesa era, não conta lá essa história, lembra-se de me ter falado nisso? Isto é a mania da Teresa com as princesas. Não, tem a ver com o Miguel. Deve estar com a Inglaterra, era o Miguel. Não, foi exatamente, acho que foi bonito. Nós, quando foi a visita oficial da Inglaterra, o Miguel era também bebê, e nós estávamos a arranjar para o jantar oficial, e vem-nos dizer que a princesa Ana estava, que queria também falar-me, e era exatamente para me mostrar o bebê, que era quase da mesma idade do Miguel, e há aquela imagem da princesa Ana, de uma pessoa fria, austera, e realmente também ouve esta coisa bonita, de me mostrar o filho, que era da mesma idade do Miguel. Vês como era uma história bonita? E era, sim. Miguel, toda a gente tem a opinião formada sobre o seu pai, mas queremos saber a sua opinião. O que é que pensa do seu pai? E olha que ele está aqui. Penso que é um homem que me tem transmitido ao longo da educação valores que são essenciais e importantes, e que... Tens como? Responsabilidade e também companheirismo, não só um aspecto mais, como vocês estavam a dizer há bocado, que transmitiu ao povo, mas com os filhos e com a família também, companheirismo e brincarem. Oh Miguel, a gente olha para si, tem dificuldade em reconhecer um filho de um general, porque é cabelo comprido, não, é que eu sei que faz muito surf, ele não... Tem 15 anos, então. O seu pai não... Mas isto é a minha, deixa para a pergunta seguinte. Por que é que tens aí a estragar isto? É que agora a seguir vem a pergunta, é que é assim... Ah meu Deus, é muito difícil aturar a Teresa aqui. Não, agora já não posso. Então é assim, o seu pai não interfere nos seus rostos? Penso que... Eu acho que faz muito tempo, é que é bom comprido. Então deixa lá responder agora. Penso que ele tenta, pronto, quando eu tenho alguma decisão assim a tomar, ou o que quero fazer, dá-me a opinião, mas a decisão deixa a mim, e dá-me uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo responsável. Miguel, lembra-se da época que morava no Palácio de Belém ou não? Era pequenino? Ainda era pequeno, saí de lá com cerca de 6, 7 anos, mas lembro-me de algumas coisas. Muito bem. Há histórias fantásticas, vamos às histórias. Aliás, atrás do Miguel está o Manuel, que é o filho mais velho do Casal Lianos. Está um homem, a gente vai ser pequenino. Tem para aí 20 anos, 21, 21, pronto. Então, então, vamos lá.